Olá, bom dia, boa noite a todos que acompanham o canal do Seu Xavier. Vou passar para vocês aí uma experiência, porque todo youtuber, toda pessoa que produz conteúdo que quer crescer como canal do Youtube, ele tem os incentivos, tem as placas com decorações, os prêmios, pelas conquistas, as conquistas que na verdade não são nossas, não são do próprio canal, a conquista é dos seguidores, é dos inscritos. É, quando você chega em 100 mil inscritos, você passa a ter o direito de receber uma placa, você não ganha uma placa, você ganha o direito. Daí eu vou explicar para vocês, como que você pode transformar isso em um prêmio, que é as placas do Youtube, no caso a placa de prata dos 100 mil inscritos. E foi uma grande luta, porque de primeira ele pediu para mim, eu fiz umas pesquisas, primeiramente o meu canal tinha que ser verificado. Hoje o canal aparece um Vzinho na frente, lá de Seu Xavier, nós na roça, uma bolinha com um Vzinho dentro, significa que meu canal atingiu 100 mil inscritos e o Youtube considerou que o meu canal, na verdade, é um canal autêntico, ele autenticou os 100 mil inscritos, para eu passar a ter o direito de receber uma placa. verificação, mas somente essa verificação não me garantiu a placa. Eu fiz outra reivindicação, através do contato, que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, e sigam aí o vídeo, porque é super interessante, guardem aí nos seus arquivos aí para você, quando você chegar aos 100 mil inscritos, você já está apto, já saber direitinho como você faz para receber seu prêmio. Essa verificação é feita, através da ajuda, selo, selo de verificação, canais com uma marca, esse aqui você solicita aqui ó, preenche esses campos, sem mais detalhes, detalhes, pega, consegue o selo de verificação do seu canal, aí, a partir desse momento, seu canal está apto a receber a placa dos 100 mil inscritos, isso aqui já indica que seu canal tem 100 mil inscritos, após meu canal ser verificado, com o selo de verificação, eu entrei em contato no chat ali do youtube, no suporte, aí, coloquei aqui ó, os dados aí, que o meu canal já foi verificado, estou aguardando o código. atingiu, esse canal atingiu essa marca, parabenizo por essa conquista, abrirei uma consulta, através do e-mail, aí, ó, confirmou aqui, que ia me contactar através do e-mail, e, tudo ok, né, eu, eu conversei com ele, que, o atendente me passou, que ia falar pra mim, que ia passar pra mim o andamento através do e-mail de seu, x, x, arroba gmail.com, eu, aí, fiquei aguardando as respostas por e-mail, aí, veio o primeiro contato aqui, dia 15 de julho, e, conforme conversamos no chat, no chat, tal, responsável em prêmio para criadores, ok, dia 9 de agosto, do dia 15 até dia 9, ó, longo prazo, longo, longos dias, né, a gente aguardando, não tinha nenhuma resposta do pessoal responsável pelo prêmio, que é a placa dos 100 mil, nessa data ainda, 9, 9 de agosto, ainda não tinha uma resposta aqui do, do setor responsável, aqui, 16 de agosto, 16 de agosto, tá, aguardando ainda, já fez um mês aqui, que eu estou aguardando, 25 de agosto, tal, seu canal qualificou para receber o prêmio, parabéns por alcançar essa marca, e mandou o código, ó, insira seu código, e mandou o código para mim, código de resgate, você entra no site, resgate, ó, e resgate através, digita o código, coloca tudo, vai pedir seus endereços, é, tudo certinho, o nome do canal, tudo ok, para, receber a placa, tudo bem, aí se preenchi, encaminhei, recebi, recebi, recebi outro e-mail, no dia, 26 de agosto, que estava confeccionando, aqui o prêmio, meu prêmio estava em, atividade de, de construção, de polimento, posteriormente, recebi outro, e-mail, montagem regressiva, acompanhe seu pedido, aqui, o prêmio, já teria, já estaria, a caminho, ó, o prêmio, já está a caminho, eu estou gravando aqui, estou gravando, esse vídeo aqui, é, no dia que eu estou gravando, meu prêmio ainda não chegou, porque, hoje, ainda são, 3 do 9, está faltando 10 dias, para a chegada, da, tão sonhada, placa, né, da primeira conquista, da, primeiro prêmio, para criadores, do canal, de seu Xavier, conversei com o pessoal, do YouTube, por sinal, um bom atendimento, o pessoal atende muito bem, prestativo, mandava e-mail para mim, para me aguardar, que estava sendo estudado, e isso tudo, e o meu canal, já estava até verificado, já estava pronto, para receber a placa, mas ainda passa por vários, crivos, vários, eles, eles pesquisam muito, porque, para não cometer nenhum, nenhuma injustiça, para mandar a placa, para quem tem direito de placa, e no mais, muito obrigado a todos, que contribuíram, para essa, para esse nosso prêmio, obrigado a todos.